Olá meus amigos, minhas amigas, estamos de volta com mais vídeo aqui no canal trazendo mais projetos, projetos novos, projetos antigos, mais projetos que a gente vai estar saindo daqui com alguns NFTs, alguns criptoativos direto na nossa carteira. Já lá, guardadinho, e aí você faz o que você achar melhor, coloca para vender na OpenSea, guarda, espera valorizar, espera para o ano que vem, eu tenho adotado uma prática de guardar tudo e arriscar tudo para o ano que vem, quando acabar toda essa confusão mundial de guerra, de problemas políticos, de problemas financeiros, então eu estou apostando nisso. Mas você já pode sair direto colocando aí para vender na OpenSea e tentar ver se alguém interessa em comprar o seu NFT. Mas hoje nós temos muita coisa legal aí, tá bom? Então, não sai daí que eu volto já já com o conteúdo que nós temos para hoje, alguns NFTs bem bacanas para você pegar direto na carteira. E um dos projetos de hoje, o projeto principal de hoje, que é da One Off, é um projeto trazido para a gente pelo nosso colega lá do canal, tanto do Telegram quanto aqui do canal do YouTube, o Lucas. Lucas, o Lucas mandou na madrugada esse projeto, esse NFT aqui para a gente, e estou trazendo hoje para você também ir lá e clamar, que é um da One Off, um NFT bem bacana, bem legal, aí da One Off para você estar já pegando aí e colocando aí na sua coleção. Além disso, eu vou trazer mais alguns da GAUX, a GAUX tem vários NFTs, tem uns NFTs bem legais que vão ser lançados agora em novembro, fica de olho, acho que 7 de novembro são bem interessantes, fica de olho aí nos nossos vídeos, assim que lançar a gente vai estar trazendo aqui no canal. Mas hoje nós vamos pegar as que são 5 NFTs na GAUX aí, para você já ir aumentando a sua coleção também aí dos NFTs da GAUX, que eles têm melhorado bastante aí a qualidade dos NFTs. Mas vamos lá, vamos começar pelo da One Off, que o nosso amigo Lucas, obrigado Lucas, mais uma vez tem sido um parceirão aqui, trazendo sempre conteúdo para a gente, obrigado por mais esse projeto, esse NFT, vamos agora trazendo direto para o canal e para você pegar o da One Off. E o NFT é esse aqui, Latin Grammy 2022, esse NFT que está gratuito para você pegar, eu não sei até quando, por isso que é bom você correr, já aproveita, já assim de ver esse vídeo, já corre para ver se ainda está disponível, para você reclamar esse NFT aqui. Como é que vai acontecer? Ao clicar aí no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, você vai vir para essa página aqui, e nesta página, eu já estou logado com a minha conta, se você não é inscrito aqui na One Off, você aproveita e já faz seu cadastro, tá? Quando a gente for clamar aqui, ele vai pedir para fazer o cadastro ou para se logar. Eu já estou logado, é só clicar aqui, Latin Grammy, vai vir para esta tela. Se você não for, não estiver logado, ele vai para a tela para você se logar, aí você se loga com a sua conta. Se você não for logado, tem a opção de você fazer o seu cadastro, tá bom? Então você se cadastra ou se loga, quando se logar ou se cadastrar, aí você vem aqui fazer o claim desse NFT. Pode acontecer de quando você se logar, ele não vir para esta tela, ele vir para outra tela. Você volta aqui na setinha, aqui eu vou mostrar, volta até chegar nesta tela aqui, aí você clica aqui de novo, em Latin Grammy, e vem para cá para eu clamar o NFT, que é este aqui, ó. Este NFT é bem interessante, bem bonito aqui, do prêmio anual do Grammy Latino. Clica, ó, é free, você vai clicar, e vem a opção aqui, ó, claim free NFT. Só clicar em claim free NFT. Prontinho, coisa mais fácil do mundo é clamar esses da OneNote. Lá clamado, tá garantido, tá na minha carteira, já vai ficar aí bonitinho, guardadinho aí, esperando novas oportunidades. Você clica aqui em view my collection, e ele vai lá para a sua coleção. Olha só, aqui o NFT que eu acabei de clamar aqui na carteira. Por que é que só tem esse aqui, que é essa carteira aqui, eu criei agora para clamar com vocês. Porque eu já clamei na minha outra carteira, que eu tenho mais NFTs. Tá, então eu criei essa outra aqui, para mostrar para você como faz para clamar. Aqui para frente, você está usando as duas carteiras. Você pode ter quantas carteiras quiser, clamar quantas NFTs quiser, é só ir criando outras carteiras, ó, com e-mails diferentes. Certão, aqui o do prêmio Grammy Latino 2022, NFT bem bacana, bem legal. Gostou desse NFT? É bem rápido, né? Para clamar, é super rápido, os da OneNote não tem mistério, não tem ruim, não tem para responder a questão, não tem 50 questões para responder, não tem nada. Só tem que se cadastrar. Cadastra, dá um claim e já foi. Tá na sua carteira os da OneNote. E agora, vamos para os da Galaxy. São três projetos, só que desses três projetos, nós vamos clamar, são cinco NFTs. Tem um dos projetos que você vai clamar três cópias do mesmo NFT. Vamos lá. Eu não vou fazer todas as tarefas, eu já fiz as tarefas em alguns, para adiantar, mas a maioria deles é seguir no Twitter, seguir no Twitter, dar like no Twitter, retwittar. Eu vou só mostrando e você vai e faz aí, que é bem simples de fazer. Só um, que é o último, que tem várias tarefas, algumas tarefas que você vai ver, é que eu vou fazer aqui com vocês. Então, esse aqui é o primeiro projeto, na verdade são quatro aqui, são quatro projetos, esse, mais esse, mais esse, mais esse aqui. Eu te falei três, mas são quatro. Vamos pegar primeiro esse aqui. Se você acompanha o nosso canal, nós já pegamos um NFT desse da Matrix, aqui da Matrix, é uma arma dessa aqui, mas é de outra cor, tá? É desse game Matrix aqui. The first mobile shooting game in metaverse. Então, a gente já pegou um NFT semelhante a esse, mas é uma arma, mas é outra cor. E agora tem esse aqui, que não tem data aqui, ó, não fala de data, mas ele fala que serão só 10 mil, já foi oclamado 2.796. Como é que faz pra aclamar? Eu já aclamei, é só fazer essa tarefa aqui, ó. Essas duas tarefas aqui, uma delas é se juntar no Discord, que é que vai aparecer, vai aparecer bem aqui pra você Discord. Você clica e vai se juntar ao Discord. E aqui é pra seguir no Twitter, vai aparecer aqui do lado também, você clica pra seguir no Twitter. Pra mim, eu não precisei mais nem fazer, porque como nós já fizemos o outro AirDrop desse mesminho aqui, com outro NFT parecido com esse, quando eu cliquei aqui no projeto, já deu o verdinho aqui pra mim, eu só fiz aclamar, direto. Tá? Se você fez o outro, provavelmente já vai dar o verdinho direto pra você aclamar. Então vai lá, são só 10 mil, bem interessante esse NFT aqui. Já pegamos um outro, bem semelhante a esse aqui. Segundo, da Koyer Gang, Badge. Esse Badge aqui, da Koyer, mesma coisa eu já aclamei, porque também eu já fiz um projeto, nós já fizemos aqui no canal, da Koyer. E eu não precisei fazer mais nada aqui. O que é que precisa aqui? Apenas uma tarefa. Twitter. Ser seguidor do Twitter. Se você não é seguidor deles ainda, aqui vai aparecer pra você clicar e seguir. E aí você clica, segue, volta aqui, dá um verify e ele já libera pra você aclamar. Se você já for um seguidor deles, quando você clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, você já vai direto, tá apto pra aclamar aqui esse NFT também. Koyer Gang, Badge. E são só 7 mil, olha só, corre, porque já 5.684 foram camados, só são 7 mil e acaba dia 24 agora. Daqui então, 3 dias já tá encerrando. Próximo, esse aqui. Esse aqui nós vamos pegar 3 cópias desse NFT. Por que são 3 cópias? São 3 tarefas diferentes, essa aqui ó. Aqui você pega um, aqui pega outro e aqui pega outro. 3 cópias desse NFT, da Love Ama. Love Ama. Proclamados 24 mil já. É da Kudasai. Kudasai Japan. Esse NFT. E quais são as tarefas? A primeira é essa aqui, olha só. É seguir no Twitter. Vem aqui, clicou um tempo a seguir. Seguiu. Clama e ganha um NFT. E aí você já clama. Próxima tarefa, essa aqui, olha só, também. Seguir no Twitter. Clicou lá, seguiu no Twitter. Deu Verify. Ele libera outra cópia do NFT. Próxima aqui, novamente, olha só. Seguir no Twitter também. São os 3 parceiros. O Kudasai Japan, Crypto Baby e da Arisatoio Japan. Então, você faz as 3 tarefas. Cada tarefa dessa, uma cópia desse NFT que você ganha. Olha só, eu clamei já todos os 3 pra mim. E o último é esse aqui. Agora, esse aqui não se assusta, não. Ele termina dia 27. Faltou uma semana pra encerrar. Só foram clamados até agora 201. 201, olha só. E olha só quantas tarefas são pra gente tá fazendo. São muitas, muitas, muitas. Vou fazer o seguinte. Todas elas são de twittar, retweetar, twittar, retweetar, twittar, retweetar. Olha só. Só toma cuidado que onde tem esse aqui, ó. Quaters. Ó. Quaters. Quaters. É pra você retweetar. Olha só. Você vai dar um coach retweet. Você vai retweetar com comentário. marcando 3 amigos e colocando essas hashtags aqui, tá? Vou fazer esse aqui, só pra mostrar pra você como faz. Vou copiar essa hashtag aqui. Vou dar um coach retweet aqui. Aqui eu vou curtir. E vou dar um retweetar com comentário. Vou colocar aqui, excellent. Vou marcar 3 pessoas. E colar aquelas hashtags ali. Terminar é só você dar o tweet. Vamos ver. Ok. Já retweetei aqui. Vamos ver. Dar um verify e ver se vai liberar já aqui. Esse ver... Vai ficar verdinho aqui. Vamos ver se já vai dar ok. Pronto. Já liberou. E aí você faz, ó. Com todos os outros aqui. Todos os outros. Você faz todos eles. São muitos. Dar um verify que ele vai liberar pra você clamar esse NFT. Eu vou fazer todos aqui. Vou adiantar o vídeo pra não demorar tanto. Quando terminar aqui de fazer, a gente volta. E aí a gente coleta esse NFT. E aí... Já fizemos todas as tarefas. Faltando só essa aqui que eu deixei pra gente fazer junto Que é do Discord No Discord vamos dar um join now Eu deixei pra fazer junto pra ver se não precisa A gente tá fazendo verificação Join now, aceitar convite Vamos ver se é só aceitar Se tem alguma coisa pra fazer Aqui no Discord Aqui não, vamos ver O que é que ele vai aparecer aqui Aqui é só comercial, vamos sair daqui Aqui não tem nada Não tem nada Também não Acho que não deve ter nada Só se for aqui, cola blend Cola blend join Pra se juntar Pode ser, mas vamos fazer o teste Sem fazer esse concluído aqui Vamos ver se ele aceita aqui, vamos dar um verify Só aceitar o convite pra entrar Não, então tem que fazer mais alguma coisa Vamos lá, vamos voltar lá No Discord, pode ser aqui Cola blend join, ele disse que eu preciso concluir Mais algumas coisas, vamos dar um concluído aqui Vamos dar um eu li e concordo com as regras Vamos dar um enviar E aqui ele pede pra eu continuar aqui Dá um let's go E aí ele pede pra conectar a carteira Não vou conectar a carteira Então não vou fazer isso E vamos ver se precisa mais alguma coisa Human verification Application, pra fazer um captcha E ele pede pra fazer um captcha aqui Também pode ser que a gente precise deste captcha Vamos clicar aqui no robozinho Robozinho E... Acho que é só isso Ele diz, ó A verificação requerida é só clicar no robozinho Então já cliquei no robozinho Já fiz essa regra aqui Vamos ver em rules aqui Não tem mais nada aqui Também não tem mais nada aqui Então vamos voltar pra cá E vamos ver se ele já libera Vamos lá aqui Verify Vamos ver se ele libera aqui Pronto, liberou Então, eram só aquelas duas tarefas Tá? Então aqui, cola, blend, join Você dá aqui um let's go Só isso E aqui no... É... No captcha Não aparece mais Já fizemos Vocês viram o captcha Clica no robozinho E pronto E aí, ó Depois que você fez tudo Aqui, ó O claim Aqui é só Vou dar o claim aqui E pronto Esse NFTzão aqui, ó Lindo, maravilhoso aqui Vai direto pra sua carteira Então, um NFT aqui ganho Três aqui Quatro, né? Mais um aqui Cinco Mais um aqui Seis NFTs da Gaux E mais esse NFT maravilhoso aqui Da OneOff E aí, foi boa ou não foi? O vídeo de hoje Você saiu daqui, ó Com sete NFTs Sete Seis da Gaux E um da OneOff Lindão Maravilhoso aí Pra você, então, pegar Na sua carteira Não esquece de dar uma passada Nos projetos nossos Da CryptoCute Pra verificar os NFTs Lindos que estão lá Também dos nossos parceiros O Jeremio Jerumion Também o NFT Hunters Todos eles com NFTs maravilhosos Pra aclamar na carteira E logo mais a gente estará de volta Com mais vídeos aqui no canal Com mais projetos aqui no canal Até mais Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON